Você já conhece a Kira Mimos, a melhor loja para você presentear quem realmente importa? Vai lá que tem diversos produtos, como os canecas e agendas e muitos outros com diversos temas variados. Ou você pode criar o seu próprio tema, uma foto de família, logo da sua empresa, foto de uma viagem ou do seu pet. Não importa, é só você mandar a foto para uma das redes sociais que a Kira Mimos está aí mostrando na tela. Ela vai te mostrar como vai ficar o seu produto sem compromisso, sem custo nenhum. Mas se você gostar, adquire alguma coisa de casal game para ter 5% de desconto, link na descrição. Fala pessoal, tu foi a Kira Mimos, tudo bem? Fala Gregório. Eu sou a Erika. Estamos aqui depois de muito tempo fora do canal, voltamos com a DLC de Elden Ring. Para a minha alegria e para a tristeza, talvez a alegria de Gregório. Estou aqui no PC, a Erika me deu no PC, de presente. Eu tive todo o meu save do Playstation, foi todo jogado no lixo. Tive que começar... A emoção principal e cruel. Tudo do zero. Estou aqui no New Game Plus, tá? New Game Plus 1. Não, na verdade é New Game Plus. New Game Plus 1 seria o New Game 3, na verdade. Eu estou com 167, deixa eu tirar a minha câmera. Nível 167, os atributos são esses aí. Sei que o nível é baixo, pelo que estão falando aí, pelo nível da DLC. E para a minha alegria. Está até o nome do personagem de Shindex, porque eu estava jogando lá. Para subir o personagem para poder jogar. E simplesmente isso, vamos jogar já a DLC no New Game Plus, com nível 167. E vamos ver o que vai dar. Você foi dirigido aqui por gentilha Mikula? Deve ter. E como você, eu fui dirigido por fé em seguida do seu anorável caminho. Põe o armamento de escala, e você também será transportado para o mundo de Shado, onde Mikula, o gentilha, agora mora. Minas companheiros já estão lá. Como nós, eles ouviram o nome de gentilha Mikula. Se você pode encontrar, eles são certos que lhe lhe dão. Esse personagem é bonito. O meu é o Radar. Vamos para o reino das sombras. Está feliz? Vamos ver. Veremos. Estou vendo um sorrisinho aqui. Daqui a pouco eu vou ver uma risada de nervoso de Soulslike. Está rodando muito bem, isso é ótimo. Sim. Aqui, né? Mas pelo menos tem jogo que já começa travando o negócio. Como eu estou jogando e fazendo live e gravando no meu local, está bom até demais. Eu vou pegar uma caminhada de um cemitério. Não vou pegar uma caminhada de novo. Um cemitério. Ok. Achamos a primeira graça. Só dar uma ajeitada aqui também. Também. Ah, aguenta Tava bem feio o bagulho Muito bonito e agora? Ah A capa também é bonita A capa do Radão também É, tudo Radão Bom, já tem isso aqui que a gente já sabe do game Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui pra pegar Pra abrir o mapa Ou um tá no outro negócio, o marcador Então Ah tá, é outro mapa É Dizem que as coisas que tem aqui não valem Pro jogo Mas tu consegue voltar pro mapa Boa pergunta Ela é meio Capoeira Demais Quanto? 1000 de XP Dá nem a pena Ó Gostei da bait já Já me deu um sustinho, não vou mentir Banista do cemitério Perfeito Ótimo Perfeito, tá Aquele bagulho ali douradinho É a graça Vamos visitar esse lugar aqui Agora Vai ver o que que tem ali Já que é caminho né Vai aí Como é que dá pra bater mesmo? Dá, só aí mesmo É 48, mas não sei quantos A gente foi 2 Eu esqueci que pula Parece forte Vai pegar um pouco Nossa Não, não, não Não Ah, esse aqui é Ah Conta esse martelo hein Oh, é marrom Olá marrom Tudo jóia? Uh, tá de graça? Tudo bom isso Nossa de coisas de graça Me deixa feliz coisas de graça Benção Benção da umbrárvore Fragmentos da umbrárvore Para ser encontrados Correndo das sombras Consuma em locais de graça Para aumentar a benção da umbrárvore A benção da umbrárvore Reforça a habilidade de causar E negar dano ao recipiente Mas não tem diferença Então só É tipo É uma opada extra Para DLC Eu melhoro um ataque E tomo menos dano Dentro da DLC Fora não vale para nada Tá, então a gente veio aqui E já sabemos O que que tinha aqui Agora Que bom Que bom demais Agora tem que sair Esse localzinho aqui Interessante né Tem um acampamento do lado Do que? Acampamento? Onde? Ah, eu tava do lado da igrejinha Que você tá Pra cá É, vai mais ali E cala Vamos usar pra cá Ah, tem Deu pra ver Chega mais perto Tem coisa aí pra Se tiver certo Tem que vir pro Mickey né Ah, não tá ouvindo eu direito Agora você falou alto Você não ouviu Não peguei Ah, eu tô agora com minha vida O que é isso? O que tinha aqui Que tinha aqui Tá jogando a DLC sim Amém Começamos agora Não vi nada Não vi nada Não vi nada Eu gosto mais de DLC Porque eu vejo o Gregório Se lascar mais Do que no jogo Exatamente Game de música DLC de Soulslike Caramba Uma pessoa que não cansou De sofrer no jogo E quer sofrer mais Não é Não é pra gente normal Não é É pra quem Zerou o jogo E fala Eu quero mais isso Entendeu? Aí a minha Zaki Vira e fala Eu vou lidar mais Quem fala Quem fala que tá muito difícil É fraco Pois é Até agora eu não morri não Ou Mas Já tenho um pontuado Ah, mas acho que eu não consegui subir ali agora Boa tarde Meninos, no vídeo de hoje Vão ensinar como você pode ficar livre Do seu marido e namorado Por apenas 60 horas Entregue a DLC Do Elden Ring Exatamente Ah Acredito que Não sei Não vou fazer Promessas não Saber Mas no meu caso Eu tô pagando por entretenimento mesmo Olha Já tem um boss aqui Já começa assim né Já começa no nível Vamo lá Quem que é o filho da puta? Valeiro do carcer solitário O que é isso? Tô me bufando Caralho Eu respeito Olha O cara não respeita porra nenhuma Ai caralho Ai caralho Irmão Posso? Minha vez? Não? Eu gosto Minha vez? Que hora minha vez? Que hora minha vez? Porque essa não vai ter vez não Filha da puta irmão Que isso? O cara pulou no ataque O cara pulou no ataque Seu DLC não é difícil Eu não acertei nenhuma Vida da puta É isso Começou Esse cara fica chorando Dizendo que o jogo tá difícil Pois é Eu dei uma cortada O cara pulou por cima Eu tô nas 60 horas Isso que é DLC bobo Eu acho que vai ser mais Tá dependendo dos boss Que agarrava esses 60 Só no boss final É isso que eu espero Eu tô nível baixo Pra DLC Mas é a vida Tô notando as mortes de Gregório Porque se a gente for notar O cara pulou meu bagulho ali Pulou ganha arma velho Tomei um perfect no boss O boss tutorial ainda né? Será que eu tenho mímico aí? Tem, tem, tem Deixa eu resolver aqui então Já de cara né? É difícil não sei o que É só não jogar Vamos ver ele me dá perfect agora Filha da puta Dá o perfect aqui otário Vai morrer com a bestia no final Vai morrer com a bestia no final Vai morrer com a bestia no final A vida dele é grande né? Olha E a vida dele é grande Não é? Não esperava você morrer com dois hits não Cara, o tamanho da minha vida Cara, eu me mato com dois hits Concordo, games Olha lá Listo zerou o Elden Eu lembro de ser julgando No final dele não É O filme não foi perfect não, né? O filme não foi perfect não, né? Que é vergonha de terminar Eu fiz esse aqui jogar tudo de novo Porque eu dei a DLC pro ele no PC O save dele tava todo bonitinho Meu save todo nível 300 No Playstation me dá no PC Aí lá vai eu Nível 167 Aqui no PC Tô na Comprou o jogo no PC Falou que ia jogar no Steam Deck Não jogou, se ferrou Não ferrei Eu tinha um cara ontem Que ele tava passando mal na DLC E o cara tava nível 344 Passando mal na DLC Aí você imagina Que legal Esse bagulho só é fogo ou o que? É, é isso aqui Seguramento É Que que é isso? Senhoras e senhores Terceira morte Para o boss tutorial do DLC Já tá achando difícil? Sem noção Sem noção Isso aqui Coloca aí pro seu Ele sofrendo só os likes É meu entretenimento Meu filho Que isso? O bom é que agora eu posso zoar ele do lado dele Entendeu? Porque antes eu zoava a distância O cara na bestinha Me consumiu Caraca O save foi tudo Quando eu pensei antes Eu fiquei triste Ok Eu vou mandar um e-mail lá Vou mandar um e-mail lá Nossa Vai tomar Vai tomar Vou nem Vou nem empurrar Porque eu fui esperto Posso jogar sério agora Pelo menos jogando sério Chegamos até a meia vida do boss É quase É quase a metade Irmão É só falta a metade Temos muitas lives de humilhação de Gregorio Vejo pela frente Eu vou é farmar Não dá não Pode querer mexer só em vida E não em defesa Pois é Não É Tá Cara Amanhã só vai chegar o Gregorio aqui com o nível 300 Nível 384 Você até é louco Não dá não Eu não sei se vai dar pra jogar desse jeito full força da menor Ah dá pra puta que pariu Ele conserta Como é que o cara pula Aí ele Eu não conheço Gosta de ver o Gregorio sofrer? Satisfatório O Gregorio vai começar a ficar calado aí do nada e passa o boss Quer ver? Não Desse jeito aqui eu não passo mesmo Desse jeito aqui eu não passo mesmo E fala nisso a arma que eu ganhei Que arma eu ganhei? A do cara lá que eu queria Ela lá Ela não deve estar nem o Pada Mas já deve ser mais forte que essa minha né É a do machado Ué Não Não Nessa aqui não é? Não Não Essa aqui Ah eu preciso de 17 de fé Eu tenho 15 Ah não é tanto não Ah mas dá dano sagrado Destreza Tem que reforçá-la bem Não Não é pra build mina Essa aqui Essa aqui eu sinto Hum Será? A troca vai ver o que que dá Será? Vamos ver então Faz o seguinte Vai E se eu jogar ela Vou jogar com essas duas aqui Ah não tem que ser o combo das duas né Tá Eu não tenho outra daquela Essa arma aqui é mais forte Vamos nós com a rodinha da caveirinha do Dark Souls É Essa aqui é forte É mesmo? É O respeito é que você mata o cara ali Mas tá bom Não Ah e eu já não sei também né Mas é forte Também acho mal Eu concordo com você Nossa senhora Se ela acertar eu acho que tá ruim O problema é a lentidão É mas ela não vai dar mais dano do que as outras duas juntas Ela vai que as outras mais Mas olha o sangramento dela é muito grande E a dessas está aí Filha da puta Posso me curar ou filha da puta? Não Ah tem gente com a mesma rodinha inclusive É Só dando a cala dele Gente vai Ai ele ficou Ah vai pra merda Ah vai pra merda Tá no jogo o boss pode usar também né Não Ai meu Então ela é mais lenta Ela é mais forte Mas eu não sei se ela vale o O outro é a troca De cura também Ai ai mano Pois é Pois é Pois é Nada o outro Ah Brasil Ai Brasil Ai Brasil Eu lembrei agora do dia que vocês estavam jogando o Daywing e eu perguntei se o boss curava nele Eu acho que ele agora te deu uma bela resposta no dia não foi? Ah Eu tinha uma ideia que talvez me ajude Parece que o jogo virou não é mesmo não? Mas acho que eu não posso sair daqui né Da DLC Atacar mãe Ah posso Tá tô Eu quero aqui na mesa da Seu sofrimento é o nosso entretenimento Não é graça? Vou tentar fazer um negócio aqui Seu tentativas também são o nosso entretenimento Quero ficar três anos só nesse Dói desse jeito aí Dói os dormindo Tranquilamente Quanto paz só É pra cá Boa tarde tia Eu tô precisando disso aqui Ah eu não tenho dinheiro Não é só meu time viu Pobre Vocês jogaram Dante de Inferno? Não Não Play três né Disque muito bom E para ele ter pelo menos duas curas Eu não duvido Não Me duvido que ele tenha infinita não Dele ser isso aí É isso mesmo que eu preciso Pronto Vou tentar Buffar as duas armas Em vez de uma só Com sangramento Mais sangramento Bom eu nunca nem vi falar a verdade Só vi o nome do Coimai Gameplay Fazer me live É o de Play 3 né Eu não sei se é de Play 2 virou para 3 Alguma coisa assim Não era nem isso que eu queria Tipo Godofor então é bom Gosto Perfeito Perfeito Por que não dá É só ir mano né Aí eu volto Aí eu volto vai estar sem Então tá Não dá para fazer o que eu estou pensando Vamos descansar Se você é buffado Antes de entrar no boss Ah eu tenho que melhorar meu negócio também Não desbufa não Esqueci ó Benção Ah tem duas benção Esse é o que Pois é Esse aí deve se dar com o boy Será que Nem ideia Penso se vocês fizeram Se você quiser dar as perolas Sei Se alguém recomenda Bem desafiado Entendo Eu não sei nem onde era o bagulho Vai lá para frente É que vai Daqui a pouco E que se ferre também Eu vou continuar sem matar o boss Tutorial Não sou obrigado Eu não Só que eu vou matar a Keina também Inimigo fraco adiante É Eu passei mal agora Senhoras e senhores Começamos Bufando do lado de fora Tomando tudo que a gente tem De Os três já Os três Red Bull O que alguém colocou Olha atrás Que o inimigo é fraco Como é que o clipe sai? Tudo bom Marlon Clipa para nós Se eu apertar aqui O Gregor sai do Elden Acho que o clipe ainda funciona Tem certeza não? É cara Ai Deus Obrigado Vamos ver outra mensagem E como é que é Ah esse aqui sou eu Chegando lá Gente tô me ligando aqui Acabou Acabou Eu tô indo embora Eu tenho que trabalhar É porque ele levou tanta séria A bufada da última ali Foi tão quente O negócio Eu errei o cálculo Vai clipando Não é Ai você vai bater O que disparou Com ele Esqueceu Que aqui é o grande mestre Dark Souls Ai Ele esqueceu Ah Você foi Ai irmão Como é que essa Passou um fiozinho Nesse aqui Não pegou Senhoras e senhores Oitava morte Se for até 30 segundos Dá pra fazer no Exclamação Clip Mais que isso Tem que ser Força Gregor O mestre O buff acabou Nem vi O mestre Dark Souls É o outro moço Alguém Você tá confundindo É Eu tô falando Eu tô falando É do cara Eu tô falando Não é do cara Nem era Não é do cara Imagina Eu já usei Fiquei tão emocionado Que eu bufei duas vezes a arma O negócio tá me atrapalhando Tomou tudo que tinha batomado Não Tomei até extra Tô até de barriga cheia Não vai não Filho da puta Ele pula Ele pula Ele pula Já tomou Não vai Não vai Acabou filho da puta Acabou teu todinho Cadê seu todinho Olha o todinho aqui Vai tomar no todinho agora Tá de brincadeira com vocês É segunda fase não Senhoras e senhores matamos com oito mortes Infelizmente achei pouco A armadura é interessante Vendo o Gregorio apanho Tá dando vontade de sofrer Dá mesmo Aí você abre o jogo e desiste Porque é mais legal ver ele sofrendo Do que nós mesmos sofrendo Eu tô até vendo meu YouTube Depois de um monte de build Com essa besta automática dele Exatamente Que vai ter o que inclusive Não tem o todinho da vontade agora Então Compramos uma caixa de 27 todinho Acabei o cano na semana Eu vou voltar pra cá Que eu não sou bobo Não, não veio a besta dele É verdade Não veio Pois é 88 mil Eu não vou perder os 88 mil Nem a pau Eu vou farmar rapidinho Só pra upar Isso aqui em dois minutos Eu farmo o suficiente pra upar Ok Eu sei que eu perdi mesmo Eu tirei o bagulho Ali Eu tirei o bagulho Daí ela caiu 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 Carme bom Excelente Carme muito bom Você não morreu nem nada. Vamos pra caramba, realmente. Tá no New Game Plus. Ele dá... Eu tava com quanto? 88, né? Não vi. Faça as contas. Eu tava com 88. Aí, 110 mil no New Game Plus. Não dá pra pegar mais os caras ali embaixo aí. Mas é preguiça. Depois morre ali também. É. 110 mil por vez. Se você não quiser ficar enfrentando ninguém, você pode ficar só atirando na galinha ali. Que ela dá 26 mil no New Game Plus. No New Game, ela dá 13 mil. Se você tiver usando esse amuleto aqui de 20% a mais de... Olha lá. De 20% a mais de runas. É... E os inimigos ali dá 2 e 400 cada um. Agora no New Game Plus eles estão dando 4 mil e 800. É o dobro. 5. É quase 5 mil. Nossa, certinho lá. Desconta. Será que isso é upa na fogueira, né? Ah. Na manhãzinha. Vou botar em... Vou tentar botar fortitude em... 50. Agora pronto. Vou botar lá pro DLC. Posso ser tranquilo. Eu acho que é o melhor farm disparado. Eu vi. Não. Não. Já fiz vários desses aí. Ah. No New Game mesmo, se você pensar, ele dá uns 60 mil. Sem o... É... Sem o amuleto lá. Mas ele é fácil de conseguir. É 11 mil da galinha. E mais uns 30 mil de... É pelo menos 50 mil por vez se eu faço aquilo ali. Sem a... Sem o negocinho. Sem a benção. Ótimo. A chave. Vou colocar pontos na fé pra usar o martelo lá, não? Não. Porque... Não vai adiantar porque ele vai acabar escalando com fé. Exatamente. Ele deve escalar com fé o escudo do cara. Eu depois vou ver se eu ganhei. Parece interessante. E ainda por cima eu... Além disso que era que falou muito bem de escalar com fé. Eu ainda tenho que upar ele. Ah. Esqueci desse detalhe fiorente. É. Eu não sei quanto... Aqui tem negócio. Eu não sei como que vai ser minha disponibilidade de pedras aqui pra upar. Não sei se é a mesma pedra do torrente. Se for até legal que eu tenho uns negócio que vende. Mas... Eu até inclusive vintei no ferrilo pra ver. Olha o moço legal pra você ir, né? É. Eu vou sim. Vai lá, pô. Eu pensei que eu tô só com um 16 de ran. O outro pente foi pro saco, né? Pô. Mas 16 de ran já... Pelo amor de deus. Vamos ver o que esse cara faz. Ai. Pentei a vida de você. Ai. Pentei a vida de você. Ai. Pentei a vida de você. Tirei nada. Nossa. Não tirou nada. Não tem nenhuma condição. Pentei só pelo meme mesmo. Ah. Mas já dá pra chamar o tio ali? Hum. Nossa, 71% Tá doido, tá com 35% de meu crome aberto aí É rolar na mão É pular então? Ui, é pular, mas depois eu tô abandonando Agora é capaz de você tirar alguma coisa Vai aceitar isso, né? Isso aqui é uma loucura Não tem nem como Eu vou uma vez aqui, mano Eita Vai pro ponteirão, né? Eita, acho que eu morri, gente Virou almoço no domingo Acho que não deu não Ganhei oito mil como se eu não matei ninguém? Como é que ganhei oito mil almas se eu não matei ninguém? Tava oito mil Ele matou uns bichos Ah, tá É não, agora é esse cara aí Ó, tem um negócio pra ir pra ali Vamo lá Quero ver ele pegar as almas Ah, tá pra ir Não, não vai pegar não Oito mil, tá pra cá? Nem vi essas almas É, agora ele resolveu atacar direito Então não... Nas escondição que eu esquece Nas dragão Não vi dragão até agora Isso aí é na série da Max Mas não era o homem da Max Que tá fazendo esse jogo também Exatamente Tem uma ponte pra ali Olha outro bagulho aqui Fogueira Tem uma ponte 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 A senhora Leda falou sobre você Você é tão desculpada Guidada por Micaela Não vamos todos Eu me abro Você pode ter certeza Eu vou segurar minha própria Ah, eu não Me ajude Ela é alguém do jogo? É, ela é meio que Não sei se ele é o deus do bagulho Ah, obrigada O criador das terras sei lá É tudo bom filho? Ah, ele tá com a cara dele Eu vou ser da Máscara Ele vai ter os bichos perto Graças a Deus Ah, não Isso mostra exatamente o que? Nossa Ai Cadê as cruzes? Cadê as cruzes? O que seriam as cruzes? Eu não sei Será que é aquela Chuézinha ali no... Essa Essa Lá da fogueira Tem uma lua Ah, cruz de Micaela Sim Um mapa com todas Uma? Eu não sou os problemas Eu não sou os problemas Na Grava Eu vou te ajudar Se você for E também Eu solo ele Obrigado do Chico Esse nome é incrível Tipo, é vermelho Eu não sei dar assim eu tenho eu acho que eu arrumei um boss lá eu não sei peguei os bagulho e não vi não um minuto e meio de adia de nada agradeço a tu gente basicamente um vídeo de tic tac em forma de adia ai que Deus teus vamos subir aqui né dá XP ai gente eu matar 100 eu to bem o especifico quanto você queria também ai marca no mapa mas no entendi não é no mapa é no mapa entendeu é aqui é no mapa ai ele vai seguindo uai porque que é isso ele mesmo vai pegar a cruz pois é cara você já conhece a gente lá atrás não meu irmão não 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 desculpa Otamask eu lembro agora ele também outro fragmento Olá estamos juntos aprendemos teremos muitas coisas O que que é um arco de ruas nem sabe? Maduro perfeito do Greg, concorda Exatamente Já vai até com o caldeirão para ele cozinhar para nós Não vende não? Batei Tá doido? Você cata a armadura dele Ouvi dizer que isso aqui é tipo um Um ultimato, tá ligado? Vingadores ultimato No fim é todo mundo Avante Esse pessoal Exatamente Cadê aquela escultura estranha? Cadê a escultura estranha? Olha lá o fuso Ah é, os coliseus da época Se eu abrir aqui eu estou muito ferrado mas acho que eu não abro agora Claro que não Abre por outro lado Cuidado com a monstrosidade Tá abriu É? Pois é A prova é que eu estou lá abri pelo outro lado depois de trancar Não, não é baixo de cara não Isso é legal Isso é um baú? Não Não Até é Eita Oi Essa DLC que é difícil é? Brincadeira Brincadeira gente Quem vai cair aqui do teto Ai Os filhos da mãe Eu esqueço toda hora que esse bicho Cinza espiritual está beneficiado para você encontrar o consumo cinza para aumentar a benção da cinza Meu Deus Ah é outra benção A força habilidade dos espíritos invocados e do corcel espectral causar negar dano mantendo influência fora do dentro das sombras O corcel é o que? O cavalo? É o cavalo Olha que as vozes da cabeça do Greg matem ele Pega armadura Não tem nada Que ser até melhor Ah não deu Fígado desidratado Boa tarde Pior que ele fica com 1 de vida ainda né Essa arma minhas duas estão mais 9 Não tem nenhuma mais 10 não que é o máximo Sim Tô vendo sua dor e sofrimento na DLC Com suas duas armas mais Esperar o que é? Aposto que essa coisa ai não abre o Diego agora Ah O que é isso? Ele pede invocação Acho que ele permite invocar os amiguinhos Esse inimigo Era Com certeza Tomou um Olha a desgramada ai Eu soltei no caminho Olha o Marlon Fofoca Tomb Raider vai vim pro DBD Isso No PTB No PC Deixa ver os caras rezarem Opa pedra Força sombria 3 Então O nome é Parece que sim O nome é bem parecido Pera ai Eu preciso de chave Eu confio em você Eu confio em você Se você ta dizendo deve ser verdade Neck Não gosto de ser ataque não Tem que fazer isso Vai em cima Não Ouvido está hoje cedo Que os punks dela Eu nem vi as punks Eu achei elas 2-3-0 Só que eu to com o Gregorio Essa moia cai direto no jogo Se eu jogar com ela DBD Eu to ferrado Só vou ficar caindo com aquilo ai Olha a bait A bait do caminho oculto Eu já pedi de onde eu vim Porta abre não Eu vou descer aqui mesmo Isso vamos Você não me bateu eu não te bato não amigo Estou sim agora Vai mesmo Claro só se ferra em todos os jogos é verdade Eu quero dificuldade na DLC Eu acho que o bom tutorial lá foi só para assustar as crianças sabe Os jogadores de Fortnite De Free Fire De Roblox Mais quem que eu posso criar Mais quem que eu posso criar Eu vou chamar de Minecraft Que irá iniminizar 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 Exatamente Vamos mais colocar um jogador de LoL Jogador de Metroid Jogador de Metroid Zelda Adoradores do BTS Esses não Esse eu não vou mexer não Esse você segura É tipo As coisas são tão ruins Que não serve para nada Eu vou morrer O pessoal estava falando Não encaixa em nada Não tem utilidade O pessoal estava falando Eu não entendi O cara não deixou eu tomar ele tudo Joga LoL aqui Não sai games Tu joga LoL Eu falo É um monte de jogo Dez minutos depois O Greg apanhando mais isso É Não foi nem dez minutos não Parece que eu morro aqui Em trinta segundos mesmo Olha O cara atira para baixo O cara é bom velho Ele tem o dom da atiração Da atiração Mas se eu bater na parede Ele me ajuda né Dois minutos Me respeita aqui Eu tenho a impressão Posso estar muito errado Mas que os locais aqui Não vão ser tão difíceis assim Os bosses aqui Vai ser de ferrar mesmo Tem essas sensações também Mas eu acho que o negócio De local É que você já tem Mais malícia das coisas também É também Eu estou no início também né O DLC é muito grande Posso parar com isso Achei que você tinha travado Ah graça Bastante que eu caio de graça Entendi Quem joga LoL não é game Quem joga não é game Hoje em dia da sim Ah tem que melhorar meu bagulho Cara eu ganhei dois negócios Eu nem sabia Eu ganhei um só Pois é Estou testando Vai que é UPA né É É Tá bom Esse aqui vai dar trabalho Não é que tá do lado da uma fogueira Ai Eu acho que o cara sangrou Depois que morreu Se pudesse sangrar antes vai me ajudar mas deu trabalho estou fazendo uma difícil na minha opinião que é Sekiro ah ta games é Blood Dark Sekiro eu to buzina com ele que eu to tentando platinar eu perdi o selo no PS4 ai é fogo não tava no boss finalzinho perdeu até o PS4 foi na época que eu vendi tava sem a plus e foi junto coisa aqui ai pula ali tem uma mão pra levantar ali que eu to vendo tomei ferro né você pula pra cima de volta pula nada que eu to aqui é só subir aqui e processão dos que perderam para ali aleatório do nada vindo ah não é sei que eu to no boss final a sorte não 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 tem nada não 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 ai ai de novo esse cara voltou né a ultima fase deles não 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 do que naquela merda daquele boss vai ter problema no genishiro e brincadeira pra mim disparado o boss mais difícil do sequira é o macaco mas não tem nenhum que chega certo nossa você teve um macaco só que você teve mais um genishiro não tanto quanto aquele vagabundo nossa pernilongo ali tem tem gente aqui né? com certeza nossa seria que tinha que matar sabia que ia vem de trás corda? é eu nem senti ter uma corda né? pois é faz com corda né? pula corda ah desculpa moço ela na frente tomou também faz parte pessoal ta em peso lá usando escudo e e negócio só eu que to full ataque mesmo achado o depósito agora onde é o depósito? eu ia chutar que era onde o cara botou que precisava de chave é eu vou testar ela também ela tomou depois ah agora eu to perdido em olha a galinha tem uma galinha tem algo pra galinha não subindo é uma chocoboa olha o que é a deide minha irmã ta pra cima meu irmão Eu não vou ali. Ou eu vou. Ela vem. Já morreu. Ai, foi burra, né? A Thor, seu pai tá... Andando aqui, ó. As morrendo de novo. O que eu fiz, cara? Tem uma passagem pra lá. Ó o barro, abre aspas. Bate a galinha, Greg. Ah, easy? Easy? Cara, deve ter algum atalho por aqui. Alguma fogueira, porque já chegamos um ponto. Tem um elevador ali, velho. Esse elevador? Pra onde? Ele desce, então acho que é... Deve ser coisa boa. Ahhh! Ah, porta! Nem aqui, tem uma alavanca de todo tamanho. Se fosse pra cima ia me preocupar. Como foi pra baixo? É a entrada, né? GG. Uhum. Aquela fogueira é a mesma fogueira do cara aqui. A linha. É. Maravilha. Agora eu exploro isso aqui com muito mais tranquilidade. Primeiro pra cá. Nem tanta tranquilidade, talvez. Aranhas. Eita, vaga a mãe. Aranha. vem a aranha você não passa ai filha corpião é verdade meia hora venda que era aranha agora que eu vi o bagulete em cima ah morre né não né morre você inferno deve ser bom ah eita cuidado acabou gente é pois é eu ia reclamar exatamente isso agora será que não dava para botar um pouquinho mais de luz não era para ser escorpião aquilo pior que era tem um bagulinho atrás mas os pequenos ainda acho que era aranha aqui não tem coisa óbvio que tem não 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 é 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 Agora você batendo na parede Pois é, temos uma escada, você viu onde vai lá O comercial de um iPhone caindo dele inteira É, vai Ah, filha da mãe, tá sentado de boa ali Um homem também Ah, é É, vai Uh, de onde sai o moço? Ah, esse é o problema, hein Nossa senhora Eu gosto do sangramento Não tem cura, Tão É, o sangramento vem depois que eu mato Graça É, preciso Olha a pegadinha do cara com a cabeça Vai me julgar e causar alguma coisa A pegadinha é essa Não vou esperar pra saber, não Quem que tá? Galinha Ah, legal Olha a pegadinha do cara Ah, eles estão no outro lado daquele lado Que eu podia ter vindo, é lá Ah, por cima tem Podia ter vindo por cima, pelo visto Tem um item lá Tem um item lá Tem capa pelicula e tudo, mantém Um, 120 mil é uma delícia Não vou te enfrentar não, filho É, não aqui É, não aqui Era de ford, tá Se tu vir pra cá eu mato Nossa, vai matar o filho Tá Aquele cara era se eu estivesse vindo por cima Não é que eu ia te tacar aqui É, provavelmente É Cara Ali é boys, não Claro Não tenho certeza não Eles vão lutar comigo não É, mas que é a cinza Esse é um descuridamento Eu não tinha matado Ficou com a alma de vida Ah Dois sprays de coro Eu não posso não morrer com isso É muita alma Oh, cara Esse não tá me Cheirando Ah, mas tem descida também? Tem não Tá bom Tá me cheirando bem não Nossa, o cara é muito cego, irmão Que que é isso O cara O cara não acertou um giro Provavelmente ele tinha matado Se ele acertasse todos aqueles O cara tava igual eu tirando no outro O cara de boys tá mesmo Ah, aqui é Ah, esse aqui não tem nem jeito Mas vai dar pau Na verdade não, mas Não tem nem jeito O que é isso?